Por que os milionários usam praticamente a mesma roupa ou cor de roupa sempre? Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, é sempre visto de cinza? Steve Jobs da Apple era sempre visto usando preto? Jeff Bezos, presidente da Amazon e um dos bilionários do mundão, é sempre visto com cores neutras, praticamente com o mesmo estilo de roupa? Se a gente usar sempre a mesma cor de roupa, a gente vai ficar rico também? Eita, vamos descobrir e entender o conceito por trás de tudo isso hoje. Fala time, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda e vocês podem me seguir no meu Instagram pessoal por aqui, segue por lá nesse box e também siga o Instagram do Macho Moda por aqui, aqui em cima tá aparecendo em algum lugar. As pessoas milionárias usam sempre a mesma cor de roupa, por que que isso acontece, hein? Se você só usar a mesma cor de roupa ou o mesmo estilo de roupa, o mesmo tipo de roupa por ali, o mesmo tipo de traje no seu dia a dia, você vai ficar rico também? Calma, calma. Assiste até o final desse vídeo pra você entender tudo isso. O porquê será que essas duas coisas têm alguma relação? O fato de ser milionário e usar a mesma cor de roupa? Como eu dei alguns exemplos no início do vídeo, aqui na introdução do vídeo, Mark Zuckerberg, por exemplo, fundador do Facebook, usa muito. Praticamente sempre ele está de cinza. Steve Jobs era um cara que frequentemente era visto de preto. Jeff Bezos, da Amazon, sempre está com cores neutras. Eu posso citar outros milionários também, se liga. Larry Page, um dos cabeças do Google, frequentemente visto de cinza e preto. O ator Keanu Reeves, costumeiramente ele está vestindo preto, sempre praticamente. Enfim, eu poderia ficar horas e horas citando vários exemplos de personalidades, de milionários que só usam a mesma cor de roupa ou o mesmo estilo de traje. Mas e o que isso tem a ver com a roupa? Coloral explica pra gente, pelo amor de Deus. Por que essas pessoas milionárias quase sempre usam a mesma cor de roupa? Vamos lá, time. Eu vi, eu li, eu pesquisei algumas teorias, principalmente aqui no YouTube, em outras plataformas também, sobre esse assunto. Inclusive o Tiago Fonseca, que era do canal Boom, e hoje ele é coach, palestrante e tudo mais, ele fez um vídeo sobre isso, sobre essa temática. Onde ele basicamente diz que as pessoas milionárias usam a mesma cor de roupa por não gastarem, porque elas não querem gastar escolhas do cérebro. Como se o nosso cérebro tivesse algumas, um limite de escolhas pra se fazer por dia. E se você gastasse um número X de escolhas pela manhã escolhendo a sua roupa, isso poderia te limitar com as outras decisões, com as outras escolhas que você tem que tomar durante o seu dia. Hum, eu respeito essa teoria do Tiago, eu acho que ele é um cara bem embasado no que ele faz, no que ele diz no canal dele. Principalmente quando a temática é empreendedorismo, tomada de decisões, etc. Mas eu não concordo com essa parte que ele diz que as escolhas do nosso cérebro são finitas. E que isso pode atrapalhar outras coisas, outras decisões que a gente pode tomar ao longo do dia. O fato da gente escolher uma roupa pela manhã vai atrapalhar a nossa tomada de decisões. Será que isso realmente pode atrapalhar a nossa vida? Vamos lá. Ao meu ver, novamente eu estou dizendo, ao meu ver, na minha opinião, esses milionários que eu citei no vídeo de hoje e muitos outros presidentes de empresas, CEOs, personalidades, enfim, usam o mesmo estilo de traje ou a mesma cor de roupa, pois eles possuem vários compromissos, vários eventos, vários afazeres ao longo do dia. Estão sempre viajando, rotina de aeroporto, reunião, evento, palestra, workshop, etc, etc, etc. Muitas responsabilidades. Eu mesmo, quando eu vou viajar ou então quando eu tenho vários compromissos no meu dia, várias coisas para fazer, eu tento sempre pensar em um look um pouco mais neutro, um pouco mais básico, que possa me atender, que possa me suprir em todas as atividades do meu dia, que possa conversar melhor com esses eventos que eu vou participar, tá ligado? Quando eu vou arrumar uma mala de viagem, eu sempre tento colocar roupas que são versáteis, peças de roupas que são versáteis, que fica fácil da gente combinar uma com a outra. Por que eu faço isso? Para facilitar na hora de se vestir durante a viagem, por exemplo, para não ter que levar uma mala, uma mochila, enfim, lotada de roupa, que praticamente eu não vou usar nem metade durante a viagem. Porque se eu tenho uma reunião pela manhã, depois eu vou almoçar em um restaurante com a minha namorada ou com algum cliente, e depois eu vou, sei lá, para uma palestra, para um workshop, vou estudar alguma coisa em uma faculdade, não é tão prático assim ficar se trocando ao longo do dia, né? Você, pô, eu vou ter três eventos hoje, vou pensar em três looks diferentes para esses eventos? Não. Carregar também muita roupa não é prático no dia a dia, certo? Certo. Imagina, imagina você comigo agora. Sua agenda do dia está lotada, você tem muita coisa para fazer ao longo do seu dia. Super apertado, tá ligado? Você vai acordar de manhã e perder um tempo grande escolhendo a sua roupa? Não, você vai preferir peças mais versáteis, mais neutras. Em cores não tão chamativas assim, que possam combinar muito bem entre si, você vai dar preferência para um traje mais casual, alinhado, né? Que possa conversar com os lugares que você vai ao longo do seu dia? Então, ao meu ver, é exatamente isso que os milionários, que essas pessoas com muitas responsabilidades super ocupadas fazem ao acordar. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jeff Bezos, enfim, outros milionários espalhados pelo mundão usam ou usavam, né, a mesma cor de roupa ou o mesmo estilo de traje para otimizar o tempo do dia a dia. Simples assim. E eu disse, time, no dia a dia. Mas não quer dizer que em outras ocasiões, se você vai praticar um esporte, se você vai sair para se divertir, ir no cinema, comer num restaurante, enfim, ir numa festa, você precisa usar a mesma roupa, o mesmo estilo de traje, a mesma cor de roupa que você já usa no seu dia a dia. Não, você pode, mas claro, você pode ousar um pouco mais, pois aí você não vai estar na correria louca do seu dia a dia, na correria louca da sua agenda. Você vai estar mais tranquilo, vai poder usar, vai poder escolher uma roupa mais especial. Não é isso que eles provavelmente fazem? E é isso que você provavelmente faz se você tem a vida muito agitada. Então essa dica se aplica totalmente para a gente, para o nosso dia a dia, para os nossos looks diários. Cada vez mais a gente tem uma rotina estressante de trabalho, faculdade, esporte, atividade que a gente produz no dia a dia, enfim, relacionamento. Cada vez mais a gente faz mais coisa. Então se você, você que está assistindo por aí, tem uma vida super agitada, o meu conselho para o seu dia a dia é que você opte por roupas mais neutras, por peças mais versáteis. Peças que não vão te dar o trabalho de muita escolha na hora de se vestir, que podem poupar esse tempo para você investir em outras coisas, seja no seu trabalho, seja em lazer, seja lendo um livro, etc, etc, etc. E aí, para quando você for para aquele evento especial, para o final de semana, para uma noite especial durante a semana também, você pode usar um pouco mais. Você pode escolher uma roupa diferente, uma cor diferente. Você pode parar e pensar um pouco mais na roupa, no traje que você vai escolher. Então também, respondendo a outra pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, se você usar a mesma cor de roupa no seu dia a dia, você também vai ser rico? Você também vai ser milionário? Não dá para saber. Não dá para saber. Eu não posso garantir para vocês que vai acontecer. Não, e ninguém pode. Isso vai depender de inúmeros outros fatores. Do seu trabalho, do seu esforço, da sua criatividade, das suas oportunidades, etc, etc, etc. E põe etc dentro desses etc. Enfim, é isso time. Não tem muito segredo. Usar a mesma cor ou o mesmo estilo de traje no seu dia a dia vai te ajudar? Pode te ajudar sim, você poupando um tempo que é mais apertado durante os seus compromissos. Mas isso vai fazer você ser milionário? Hum, aí não dá para saber, né? Cabe a você administrar a sua vida e buscar esse objetivo, se é o seu objetivo. Deu para entender tudo isso, time? Deu para entender esse conceito? O que eu quis passar para vocês? A minha visão sobre esse assunto que está bombando na internet? Vocês têm alguma outra visão sobre esse mesmo tema? Vocês têm alguma outra curiosidade sobre algum tema relacionado à moda? A estilo de vida? Enfim, comentem por aqui. Os comentários estão abertos. Desçam a letra. Falem o que vocês quiserem. Pode comentar. Queria agradecer a todo mundo pela companhia de hoje até aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo um pouco diferente do habitual aqui no canal do Macho Moda. Não se esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo no vídeo. Se inscrever aqui no canal do Macho Moda também. Se inscreve e ativa as notificações para você ser avisado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Que é toda terça-feira, toda quinta-feira e todo domingo. Mas ativa o sininho aí para você ser avisado em primeira mão. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! E não se esqueçam de seguir as redes sociais do Macho Moda aqui em cima. Todos os dias eu estou por lá, hein? Instagram, Facebook e Pinterest. Vejo vocês por lá seguindo é nóis, Timé. E aqui do lado eu estou deixando um outro vídeo muito interessante, muito bacana, que eu fiz com muito carinho especialmente para vocês. Então deem o play agora que é sucesso, moleque. Valeu? A gente se vê por aqui. E a gente se vê por aqui toda terça, quinta e domingo. E a gente se vê nas redes sociais do Macho Moda aqui em cima todos os dias. Valeu, é nóis!